Instituto do Reino Unido afirma que caça Saab Gripen seria o mais efetivo para reforçar Ucrânia. Segundo o Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, jatos de combate suecos poderiam operar em qualquer parte do país e dependem de pouca infraestrutura de apoio. A Saab, fabricante do caça Gripen, ganhou uma publicidade favorável à sua aeronave de onde menos se esperava. O Instituto Real de Serviços Unidos para Estudos de Defesa e Segurança, usina sigla em inglês, do Reino Unido, publicou um longo artigo sobre a guerra aérea na Ucrânia e propôs como uma das soluções para reforçar a força aérea do país o fornecimento de caças Gripen-CD. O Saab Gripen-CD sueco é de longe o candidato mais adequado em termos de requisitos operacionais. Ele foi projetado desde o início para facilitar a manutenção e pode ser reabastecido, rearmado e receber manutenção básica por equipes de apenas seis pessoas em solo que utilizam dois veículos e operam a partir de pequenas pistas ou rodovias mesmo em clima frio. A análise, feita pelos especialistas Justin Brown, Nick Reynolds e Jack Vatlin, argumenta que a Rússia ainda possui superioridade aérea na região do conflito, a despeito de os caça sul-35 e Mi-G-31 não chegarem a sobrevoar a Ucrânia como no início do conflito. De acordo com o relatório, os aliados de Kiel deveriam considerar uma opção em que colocam um caça ocidental contra um russo. O relatório sugere que poderia ser o sueco Saab JAS-39 Gripen. A entrega de um caça ocidental é tão importante quanto a entrega de sistemas de mísseis antiaéreos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfatizou repetidamente em seus pedidos aos aliados que seu país precisa recuperar o controle dos céus sobre a Ucrânia. Graças aos sistemas soviéticos de defesa, a RAS-300, bem como aos radares NASANS, Min-38 Hulk, Iris-TSL-M e AES-A fornecidos pelo Ocidente. Os caças russos não podem obter superioridade aérea. Juntamente com as próximas entregas de novos sistemas de defesa aérea para a Ucrânia e sua combinação com a entrega de caças ocidentais, a Ucrânia terá cartas sérias. Para mudar o jogo, a Ruzi destaca que os suecos desenvolveram o Saab JAS-39 Gripen justamente para lidar com o ataque russo. Toda a estrutura e características do Gripen combinadas com as táticas de combate e aviação dos suecos podem dar uma séria vantagem sobre seus concorrentes russos, seja Sul-30 ou Sul-35. O Saab JAS-39 Gripen foi projetado para realizar decolagens e aterrissagens curtas. O avião pode realmente pousar em uma pista de apenas 600 metros de comprimento e decolar de uma pista de apenas 500 metros de comprimento. Isso torna o caça extremamente adequado para ser escondido em pequenos aeródromos, trilhas, rodovias ou áreas escondidas na floresta. Algo que a Suécia fez no passado, implantando a aeronave em pistas nas florestas. Isso faz parte da tática estratégica militar da Força Aérea Sueca, que está integrada à funcionalidade da aeronave. O caça está equipado com canardes que criam mais sustentação em velocidades mais baixas durante o pouso e ajudam a aumentar o ângulo de ataque. Os caças suecos anteriores usaram o recurso de reverso para auxiliar a parar o caça depois de tocar o solo. Hoje, o Gripen Saab não utiliza esse recurso, mas possui canardes e freios nas rodas. Em geral, oficiais superiores suecos dizem que o design do caça e a facilidade de manutenção permitem que os militares suecos treinem em apenas um ano. Um tempo extremamente curto em comparação com outros aliados ocidentais, onde esse tempo às vezes chega a 36 meses. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho.